A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo do laria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, um bom professor. Cada nova ideia, um bom professor. Do que se aprende, o que se ensina, um professor. Uma lição de vida, uma lição de amor. Na nota de uma partitura, do projeto de arquitetura. Em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor. Tenho um bom professor.